Bem-vindo a Venanço Aires, localizada a 130 quilômetros de Porto Alegre, a cidade é conhecida como a capital nacional do chimarrão. E sabe o que combina com chimarrão? Isso mesmo, é só ter agorizada com a bola no pé que a turma do chimarrão entra em cena para acompanhar tudo de perto. E aqui em Venanço Aires, jogar futsal é uma atividade que começa desde cedo. Nas cinco escolinhas da Associação Esportiva Venanço Aires, crianças dos 3 aos 12 anos já mostram disposição para o esporte. Então o intuito é pedagógico, né? Nós estamos aqui formando pessoas que gostam de praticar o futsal. Temos aqui o gordinho, o magrinho, aquele que não sabe jogar. Então todos têm o mesmo espaço, têm o mesmo tipo de trabalho. Até porque são crianças. Então a gente fomenta o futsal. Em si a gente quer que o futsal cresça dentro do município, né? Não tem como não se encantar com essa turminha. Olha só a felicidade quando o febrito o febrito, mascote da torcida local, conhecida como Febre Amarela, aparece. E o febrito promete que no domingo o ginásio poliesportivo do Parque do Chimarrão estará lotado para apoiar o time. Esperamos casa cheia, esperamos que a torcida de Venanço e região compareça, porque a nossa torcida é fundamental para a equipe da SUEVA e com certeza será o sexto jogador fora de quadra. Enquanto o domingo não chega, o técnico Fernando Malafaia aproveitou os últimos coletivos para fazer todos os acertos. A única dúvida era a presença do Fixo Boni, capitão do time gaúcho, que não jogou contra o Joinville nas quartas de final, mas que estará em quadra. Quanto à escalação, ele não revelou qual formação vai usar. Eu tenho duas formações interessantes, uma muito veloz, em que os atletas têm uma capacidade de jogo muito interessante, e um jogador que flutua dentro da quadra. E a outra eu tenho um time mais tático e que dificulta muito o adversário por conta da posse da bola. Essa é a primeira vez na história que o time chega a uma semifinal. E o adversário é duríssimo. O Corinthians, que foi eliminado nas últimas quatro edições da Liga Nacional, justamente nas semifinais. Olha, enfrentar o Corinthians em qualquer que seja o esporte é difícil. É a mesma coisa de enfrentar uma Argentina, Brasil e Argentina. É uma grande equipe, passei por lá, conheço a maioria dos jogadores que estão lá, treinei, conheço tudo o que eles fazem. Mas a gente sabe que o jogador que tem qualidade, num pequeno detalhe, ele faz a diferença. A gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que fazer o dever de casa, vencer o jogo. Só assim a gente pode sonhar com a vaga para a tão sonhada final da Liga e jogar a responsabilidade para eles no segundo jogo. A preocupação maior agora é o futuro do time. Com pouco investimento em 2016, a situação pode piorar para o ano que vem. Mas se corre o risco do time sair da cidade, segundo o treinador, não. Não, não tem não. Isso eu não tenho dúvida. Não tem não. Tem, assim, o risco normal que nós estamos tendo aí, que é o risco de um investimento menor e que evidentemente vai ter que ser adequado ao aporte financeiro à equipe que você vai montar. Mas não, isso não corre. A sua Eva 2017 é certo.